E aí? Aqui é o Yeraki, dessa vez com um tipo diferente de vídeo que basicamente vai deixar vocês no ponto pra começar a jogar o Final Fantasy XV no lançamento daqui a menos de dois meses, um pouco aí. Nesse vídeo aqui eu vou contar toda a lore que já sabemos do mundo desse jogo. Pra quem não sabe, lore é toda a história do mundo em questão à política, à cultura, à sociedade e etc. Pra deixar bem claro aí, todas essas informações que eu vou falar são retiradas do filme Kingsglaive e do anime Brotherhood. Todos os dois foram lançados oficialmente pela Square Enix, então é tudo oficial aqui. E na verdade eles funcionam como um complemento pra você já saber bastante da história do jogo antes de jogá-lo. Mas calma aí que pra quem tá preocupado aí não vai ter spoilers nem nada, porque como eu disse isso é um pré-acontecimento, entendeu? São coisas de antes do jogo, basicamente pra incrementar a lore mesmo desse universo. Inclusive eu recomendo aí fortemente que vocês parem esse vídeo aí agora, assistam o filme, depois você assiste o anime e depois você volta aqui pra ver o resumo e possivelmente tirar alguma dúvida que tenha ficado aí na sua cabeça. Lembra que você tem que assistir nessa ordem, eu assisti de forma errada, eu assisti primeiro o anime e depois o filme, fica bem mais fácil se você fizer o inverso, ok? Primeiro o filme, depois o anime. E sério, caras, eu não tava animado com o jogo nem nada, mas foram esses dois aí que me fizeram entrar no trenzinho do hype aí pra Final Fantasy XV. E se você tá animado pro jogo aí também, tem uma prévia que eu fiz aí, provavelmente ontem, esse vídeo que deve sair um dia depois, que vai ter um cartãozinho aí aparecendo aí no canto superior direito da tela, então se você quiser ver a prévia antes ou depois e tal, depois você abre ela aí, porque tá bem interessante, tem todas as informações mais importantes que eu achei aí do jogo até agora. Então, sem mais delongas, vambora pra história. O mundo de Eos foi dividido desde sempre em cinco grandes nações. Lucis, Nilfraim, Tenebrae, Acordo e Solheim. Cada uma dessas nações, com exceção de Nilfraim, já teve um grande cristal de poder mágico, porém quase todos foram perdidos durante alguns conflitos que a gente não sabe muito sobre eles. Nilfraim, a fim de dominar todas as outras nações, foi atacando uma a uma, até que durante o ataque a Lucis, o rei, usando o poder do cristal, ergueu uma barreira intransponível ao redor da capital de Lucis, Insomnia. Essa barreira protegia totalmente a cidade, era impossível pra eles entrarem e atacarem de qualquer forma, desse modo seu povo ficaria protegido e foi a única nação livre do domínio de Nilfraim por um bom tempo. O custo dessa barreira, porém, era muito alto e, pra mantê-la, a vitalidade do rei seria drenada, causando ocasionalmente uma morte prematura. E assim passaram-se várias décadas com a cidade de Insomnia protegida, a capital rapidamente foi evoluindo e o seu povo pôde viver em paz e tranquilidade por um bom tempo. Durante esse tempo, a tensão entre Insomnia e todas as outras cidades do reino de Lucis foram aumentando drasticamente, cada vez mais crescendo o ódio ao povo da capital. Afinal, por que o povo da capital podia viver com tranquilidade enquanto os reis plebeus de cidades menores passavam por dificuldades de todos os tipos? O sentimento geral foi meio que de abandono por parte do rei. Mas apesar desse sentimento, mesmo nas cidades restantes havia uma relativa paz, afinal, ao menos, não tinham sido dominados por Nilfraim, que seria muito pior. Mas desde que então a gente chega ao reinado de Regis, o pai do protagonista de Final Fantasy XV, Noctis. E antes de tudo, eu acho que é bom a gente conversar um pouquinho sobre a Família Real de Lucis. A Família Real possui algumas peculiaridades que ninguém mais tem, como, por exemplo, a habilidade de invocar várias armas etéreas, armas espectrais, mágicas, algo do tipo, a gente ainda não sabe exatamente a explicação pra isso, e controlá-las em combate. E ainda tem também o direito de usar o Anel de Lute. Esse anel, segundo as lendas, foi dado pelos reis de Eos para o primeiro rei de Lucis, assim também como os cristais de poder mágico que foram distribuídos entre os quatro reinos. Com esse anel, o rei podia usar várias habilidades mágicas, e cada vez que um rei morria, a sua essência passava de algum modo pro anel, provavelmente fortalecendo ainda mais a sua magia. Desse modo, se qualquer um que não pertencesse à Família Real colocasse o anel, ele seria julgado rigorosamente pelos antigos reis, e caso fale, entrarem em combustão espontânea. Porém, se ele fosse considerado digno, alguém de valor, ele poderia receber uma grande quantidade de poder do anel. Possivelmente, a barreira mágica que foi criada ao redor de Insomnia, isso não é uma informação oficial, é mais uma especulação minha, possivelmente ela foi criada em uma interação do rei junto com o anel e o cristal. Somente o cristal possivelmente não teria poder suficiente pra isso, ou então os outros reinos teriam feito isso também, né? Mas voltando aqui então pro atual momento, o rei Regis havia criado uma organização chamada Kingsglaive, ou em português seria algo como as Espadas do Rei. Essa organização era formada por jovens que foram trazidos de fora de Insomnia, por terem algum talento com o domínio da magia. Na capital eles foram treinados e se tornaram guerreiros de elite, porém, além dessas habilidades de combate direto, eles também recebiam magia diretamente do rei Regis, através do anel de lute. E com esse grupo de guerreiros aliado à barreira impenetrável, Lucius conseguiu defender diretamente dos ataques de Nilfraim por muito e muito tempo. Mas todos ligados ao rei sabiam que era só uma questão de tempo, porque Nilfraim já tinha dominado todo o resto do mundo, e o rei Regis já estava em estado relativamente debilitado, porque ele manteve a barreira por muito tempo. E é isso que então em determinado momento chega uma proposta de paz de Nilfraim. Lucius teria que se render e reentrigaria todo o seu território, com exceção da capital Insomnia. Além disso, também seria realizado um casamento entre Noctis e Luna Freia, que é a princesa de Tenebrae e que também possui certos poderes. Ambos também já tinham uma grande amizade na infância e ela vai ser muito importante na história, aparentemente. O rei Regis então, depois de pensar um pouco, acaba aceitando o acordo, que enfurece boa parte do seu reino e até mesmo alguns membros do Kingsglaive. O sentimento geral é de que o rei abandonou o restante do reino em prol somente da capital. Portanto, é marcada uma data para a assinatura do Acordo de Paz e o rei de Nilfraim chega a Lucius. Através de uma excelente estratégia, os membros do Kingsglaive são afastados da cidade e nesse momento um grupo de inimigos consegue capturar o poderoso Cristal, o que automaticamente desfaz a barreira mágica que até então protegia a cidade. Todo esse golpe foi armado com a ajuda de alguns cidadãos de Lucius e até mesmo de alguns membros do Kingsglaive, que estavam revoltados com o abandono do rei para com as outras cidades além da capital. Por isso que eu destaquei bastante essa relação meio que de ódio entre a capital e as cidades restantes desde o começo do vídeo, porque ela é realmente muito importante para a organização meio que social e política que ocasionou esse problema todo. A princípio, o plano envolvia capturar o Cristal, depois eliminar o rei Regis e por fim eliminar o próprio Noctis. Por sorte, o rei Regis já desconfiava de um golpe por trás desse acordo e enviou o Noctis para outro lugar para protegê-lo. O Regis acaba morrendo, mas ele consegue salvar a Luna Freia e o Anel de Lute, que ocasionalmente vai ter que ser entregue a Noctis. Essa é a missão da Luna. Por fim, Nifu e Rhaen ficam com a posse do Cristal, a cidade de Lucius é quase toda destruída, Regis é morto e tudo o que sobrou é a Luna Freia de posse do Anel, e Noctis com seus três amigos à procura de Luna para que de alguma forma tentem recuperar o Cristal e salvar o mundo. Sim, a missão deles está muito ferrada e vai ter um caminho bem difícil pela frente aí. Caras, isso daí foi tudo o que deu para absorver do filme, que conta basicamente sobre a invasão a Lucius. O anime é mais voltado aos personagens principais, nada tão sério ou complexo quanto o filme. O grupo de Noctis é formado por ele e seus três amigos, e esse já é o ponto principal que o jogo quer tratar, segundo seus produtores. Uma amizade verdadeira e o que ela pode fazer para mudar o mundo aí. Sim, eu sei que é meio clichê isso, mas é legal, é um tema legal. Noctis, que é o personagem principal do jogo, é meio tímido e por isso ele teve poucos amigos durante a vida. Talvez por isso que ele dê tanto valor aos amigos atuais que ele tem, ele realmente faz uma ligação com eles inquebrável. Ele é o tipo de pessoa que aparentemente se sacrificaria pelo bem dos outros. Ah, e por algum motivo bizarro ele não come nenhum legume. Noctis tem ainda algumas habilidades mágicas justamente por pertencer à família real de Lucius. Ele pode usar mágicas simples e controlar algumas armas mágicas durante o combate, além de poder se teleportar com o uso de uma pequena espada. É bem semelhante ao que o Minato faz no anime do Naruto. Outra habilidade que o Noctis possui é de poder prever mortes, mas isso não vem de nascença, ele só pode fazer isso porque uma vez ele já esteve a ponto de morrer. E aparentemente no mundo de Eos, quem chega nessa condição de quase morte, se conseguir sobreviver ele pode prever mortes, não sei se só dele, se é de qualquer pessoa importante pra ele. Isso a gente vai descobrir aí durante o jogo. Na ocasião um demônio matou a sua mãe e o deixou à beira da morte, mas no momento do golpe fatal seu pai apareceu pra salvar o dia e atacou o monstro, pelo menos há tempo pra eles fugirem. Muitos anos depois, ele e seus amigos se encontraram novamente com esse demônio e apesar de todos falarem pra ele fugir, que nem o pai dele, que era um exímio lutador, conseguiu matar aquele monstro da outra vez, Noctis resolve atacá-lo e com a ajuda dos seus três amigos consegue matar o demônio. E depois de tal feito, ele conseguindo matar um monstro que seria muito forte, que nem o pai dele conseguiu, o que se espera na maioria dos jogos é que o cara fique todo contente de ganhar, mas não, o cara só chorou, entendeu? Meio que de emoção por vingar a mãe dele e também meio que entre aspas, né, por conseguir fazer uma coisa que nem o pai dele conseguiria fazer, né, meio que um orgulho, né? Isso é uma coisa que eu achei bem legal, porque mostra um pouco mais do lado humano em vez de só mostrar uma máquina de matar. Pronto, é o melhor amigo de Noctis, pelo menos é o que eu achei vendo o anime, talvez seja por eles serem os que têm idade mais próxima, os outros dois são um pouco mais velhos, mas eles andam mais juntos, pelo menos é o que deu pra ver no anime, a impressão que eu tive é que o Pronto é o mais amigo, assim, mais parça de fazer as coisas, de andar junto e tal. Ele é muito bondoso, especialmente com animais, e basicamente é o bobão do grupo, sabe aquele cara que sempre fica fazendo piadinha o tempo todo, com qualquer situação? É o Pronto. Quando ele era criança, ele era um garoto meio gordinho e era zoado na escola, e ele meio que idolatrava o Noctis, talvez por ele parecer meio descolado, né? Não sei exatamente, não é muito bem explicado isso. E por causa de uma pequena confusão mal entendido, o Pronto acha que pra ficar amigo do Noctis, ele tem que ser magro, ele não pode ser gordo. Então ele começou a correr todos os dias. Depois de alguns anos, ele conseguiu ficar magrelaço, o que mostra bastante que ele é persistente, né? Que é a sua maior característica, pelo menos foi o que eu percebi. E ele criou coragem de falar com o Noctis, e de cara eles ficaram amigos. Claro que o Noctis não tava nem aí se ele era gordo ou não, né? Gladio, ou Gladiolos, que é o nome completo dele, era o segurança e o treinador de combate de espadas de Noctis, e ambos se odiavam. Gladio odiava ele porque ele não suportava a ideia de que um moleque sem perseverança que desistia sempre na primeira derrota, no primeiro obstáculo, viria a ser o rei. Enquanto Noctis considerava Gladio muito rigoroso e mal encarado nos treinos. Um dia Noctis levou a culpa de uma fuga do castelo no lugar da irmã do Gladio, que ao ficar sabendo da verdade, se tornou um mestre melhor e passou a treinar Noctis da maneira correta, incentivando sempre a melhorar, e daí surgiu uma enorme amizade, e isso é mostrado num momento muito legal no anime quando os dois estão competindo pra ver quem mata mais, tipo no estilo Legolas e Gimli no Senhor dos Anéis. Ficou muito foda. E por fim temos Ignis, que é o amigo mais antigo de Noctis, além de ter uma função meio que de estrategista no reino de Lúcias, ele é muito inteligente, rigoroso e prático. Sinceramente, eu achei a relação deles meio bizarra no anime, parece que tudo que importa pro Ignis é cuidar do bem-estar do Noctis, e pra mim isso não é bem amizade, né? Amizade é você compartilhar momentos com a pessoa e tal, dando apoio e suporte, não você ser um faz-tudo do cara, eu achei meio bizarro isso. Me passou mais a impressão de ser um mordomo do que qualquer outra coisa, ele cozinhava, passava umas tarefas, limpava a casa do Noctis quando mesmo morava sozinho em um apartamento comum. Ele não tinha nem que ir num apartamento e ir lá fazer as coisas quando o Noctis não tava em casa, velho, era meio bizarro. Enfim, eu achei isso daí meio bizarro e estranho, e foi o único que destoou do grupo pra mim. Mas, na real mesmo, ele cuida muito bem do Noctis, talvez até pelo Noctis ter perdido a mãe, ele tenha sumido um pouco desse lado aí, né? De educar o Noctis, não sei, o rei não tinha muito tempo pra isso, aparentemente, né? Pode ser isso daí, não sei. Então, caras, era basicamente isso daí, com toda essa introdução vocês já estão preparados pra começar a jogar o Final Fantasy XV, mesmo sem terem assistido ao filme, ao anime, nem nada. Mas, sinceramente, se você fosse começar a jogar sem saber de nada disso, talvez você ia estar meio perdidaço no começo do jogo. Eu, por exemplo, comecei assistindo o anime, eu fiquei perdidaço, porque eu não tinha visto o filme antes. O filme dá umas informações muito importantes pra ver o anime. E, provavelmente, essas informações também vão ser muito usadas no jogo. Não sei. Assim, provavelmente não. Com certeza elas vão ser muito usadas. Eu não sei se eles vão introduzir isso no comecinho do jogo. Eu tô começando a achar que não. Então, é melhor vocês ou verem o filme, ou então, se vocês prestaram muita atenção nesse vídeo, ou se não prestaram atenção, assistam de novo, sei lá. Vocês precisam saber essa história aí, creio eu. Então, bem, caras, era só isso nesse vídeo mesmo. Comentem aí o que vocês acharam aí da história. Eu achei foda erástica. Comentem o que vocês estão esperando do jogo aí. Então, valeu, falou e até a próxima.